Salve rapaziada, como é que vocês estão? Mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, né rapaziada, eu tô aqui pra mais um tutorial onde eu vou estar ensinando a como que você vai estar resolvendo o erro, né, do jogo não abre aí no seu Windows, cara. Lembrando, mano, não é a primeira vez que eu vou estar comentando, né, sobre esse assunto. Eu já postei um vídeo já, então, é a parte 1, esse aqui vai ser a parte 2. Se você não viu o primeiro vídeo, mano, aquele vídeo ajudou várias pessoas a estar resolvendo esse erro. Então eu vou deixar ele aqui na descrição pra você, o link dele, caso você queira assistir, como esse aqui vai ser a parte 2, tá bom? Então, né, bora começar o vídeo, deixa teu like, te inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, mano, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. É nóis, tamo junto, né, e bora pro vídeo. Rapaziada, a primeira coisa, cara, que vamos estar fazendo, tá, é verificar se há alguma atualização pendente no nosso computador. É muito importante, tá, muitas pessoas deixam muito o tempo de atualizado. E aí, quando instala um game no computador, vai iniciar, acaba dando uma incompatibilidade. E por isso que o jogo acaba não abrindo, tá. Você vai estar vindo aqui, ó, no menu iniciar e vai digitar, tá, verificar se há atualizações ou digite Windows Update. Ele vai estar abrindo, tá, e você vai estar verificando o seguinte, rapaziada. Se está aparecendo, tá, se você está atualizado. Se aparecer que tem alguma atualização pra baixar ou tem algo como pendente, atualize, tá. É muito importante que você faça isso. Essa aqui é atualização de sistema, tá, mas você também tem que atualizar a sua placa de vídeo. Eu não vou ensinar aqui no vídeo, né, como atualiza, eu já postei um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Recomendo pra você também o programa Driver Booster, que é muito bom pra você estar atualizando, tá certo. Nós vamos estar fazendo, hein, galera, uma pequena atualização, tá, aqui no nosso Windows. É uma atualização, mano, muito boa e que resolve vários e vários erros lá do nosso computador. Eu vou deixar pra vocês aqui no comentário fixado o link, tá, do site oficial da Microsoft. É 100% seguro, tá, não se preocupe. Vocês podem ver exatamente aqui. Então vai estar aqui no comentário fixado. Aqui tem os detalhes, tá, requisitos do sistema e as instruções, tá, de instalação, caso você queira ver. Vem aqui, ó, em selecionar idioma, coloque português, Brasil, coloque em baixar. Vai aparecer pra você duas opções, tá. Independente, mano, do seu Windows for o 32 bits ou for o 64, você vai estar baixando os dois, tá bom. Vai dar no total 27.8 MB. Clica aqui em Next e ele vai estar automaticamente fazendo o download pro seu computador. Bom, né, o meu já tá aqui neste momento, tá, na área de trabalho. Você vai estar pegando os seus dois aí. E como eu disse pra você, né, mano, independente do seu computador for o 64 ou for o 32 bits, você vai estar instalando os dois, tá bom. Então é o seguinte, mano, clica com o botão direito e vem aqui, ó, executar como administrador. Ele vai estar abrindo, tá. Você vai clicar aqui, ó, eu concordo com os termos e condições da licença. Clica aqui em instalar. Depois de terminar, vem aqui no segundo mesmo procedimento, botão direito, executar como administrador. Marca essa opção, clica em instalar, tá bom. Depois você vai estar reiniciando, tá, rapaziada, o seu computador. E quando você voltar, faça o teste, tá, que eu espero de verdade que pra você resolva. Se te ajudar, mano, a gente também deixa o teu like, te inscrevendo aqui no canal. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. É nóis, tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.